Música Quando é a 8, não encosta na barreira Quando é a 8, não encosta na barreira, né? Tá botando doce, tranquilo ali, doce, né? E lá doce, só é... E é... Quando é a 8, não encosta na barreira É, o pior que corre de barreira, mas se vê de cair na barreira A 8, não encosta na barreira Vem A 8, não encosta na barreira, não encosta na barreira É mesmo Olha aí, 25 toneladas O galera não tá vendo 25 25 Ai, 25 toneladas saradas aí Ele quer mais Não vai muito parar, tá? Não, fica toda... Vai ficar com esse malado lá Olha onde ele vai passando O... 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 Onde ele vai passando Tá finalizando o pacotão Bora, Marujo Ele quer mais Se fosse eu, só parava quando o cara manda Bota o outro patroa Ai E outro na frente, né? Ai, se fosse eu... Pode descarregar depois, não? Hein? Descarregar depois Descarregava na usina lá, né? Aí, ó Tá difícil de tonelada 25, boca Vai levar agora Ué, piadão, tá sarratando Ué, ia botar uma bituca ali pra dar 26 Ah, deve ter uma sinelada ali naquela garra Tá rindo, rapaz Ué, piadão, tá sarratando Se fosse ele, não dava voar logo as cordas pra entrar essa carga É, guarda lá Vai no terreiro aí Voar logo as cordas Aí vai pro YouTube aí, ó O YouTube canal O canal Vieiro O vídeo tá muito grande, mano Tem que ter vídeo pra lá Eu tenho que ir lá Vai lá de ela, tá aqui Eu tenho que ir lá E aí